Sr. Presidente, muito obrigado. Uma primeira nota prévia que faço questão de fazer em nome da bancada do PS. Esta é uma audição sobre o programa de estabilidade, é um importante documento estratégico. Infelizmente, em alguns momentos, mais pareceu uma Câmara de Eco de outras comissões, mas eu, em qualquer caso, gostaria de saudar as respostas que o Sr. Ministro das Finanças, uma vez mais, não se escusou a dar, até porque queria também saudar as perguntas, porque elas permitiram efetivos esclarecimentos, mas ainda assim dizer à oposição que claramente falhou no sítio das perguntas, um bocadinho como tem falhado nas avaliações e previsões que vão fazendo. E isto leva-me à segunda nota que gostaria de fazer sobre o maior facto político desta audição, que foi o elogio, o elogio que o maior partido da oposição trouxe a esta audição. Esperava críticas a este programa de estabilidade, alternativas a este programa de estabilidade, mas na verdade o que foi equidito foi, afinal, segundo o PSD, nada de novo. E isto é, de facto, um facto político, porque são boas notícias de nada a ver de novo, como foi aqui referido, crescimento económico, crescimento económico acima da zona euro, exportações a crescer e a sustentar este crescimento. Sabemos que talvez isto não convença o PSD, que é um partido que tem neste momento o benchmark Roménia, mas, Sr. Deputado, já agora digo-lhe, se conhecer alguém que se quer mudar para a Roménia com estes dados, informe-nos. Eu não conheço pessoalmente ninguém, não sei se alguém tem essa informação, mas eu não a tenho. Mas são, de facto, boas notícias que foram aqui trazidas, e, de facto, nada de novo, até a incapacidade para ter, ser, pensar uma alternativa, na verdade, aparentemente, não tem sequer uma narrativa, quanto mais uma alternativa. Última nota que gostaria de deixar tem a ver com a dificuldade que se vê também à esquerda e que se percebe. O cor de rendimentos não servia, as medidas não são suficientes. O aumento da massa salarial, que está acima dos 6%, no caso da função pública, aparentemente, também não é suficiente. O aumento do rendimento dos pensionistas, só com o aumento das pensões e apoios extraordinários entre os 11% e os 12%, também não será suficiente. Mas, por muito que nós gostemos, ou que alguns gostem de desvalorizar isto, isto são factos, não são propaganda do Governo, não são números do Governo, são factos objetivos e é com esta realidade que, de facto, se vai construir um caminho que ninguém afirma que é fácil, mas é um caminho que tem que ser feito com o crescimento, com coesão social e com o equilíbrio das contas públicas, que são também desvalorizadas, mas são uma componente essencial. Muito obrigado.